Rampage 2024 com a capota rígida automática, produto específico para a Rampage, capota que possui acionamento por controle remoto, proporcionando essa praticidade no seu dia a dia, todo esse conforto, trazendo máxima proteção no seu transporte de cargas, deixando sua caçamba inacessível a terceiros, ela preserva 94% do volume de carga interna, possui canaletas que fazem escoamento de água, juntamente com os drenos para fora da caçamba, borrachas de vedação na tampa traseira, proporcionando maior proteção contra a poeira. Decalo 3000 acessórios, a loja tem prazer em atender.